Aqui na Rádio Estadão, contato agora com o Procurador da República, Deltan Dallagnol, que é da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, e que tem trabalhado nesses últimos tempos também pela aprovação das 10 medidas contra a corrupção. Hoje tem discussão e possivelmente votação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Doutor Dallagnol, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Bom dia aos ouvintes também da rádio. Alegria estar com vocês. Igualmente. Vou explicar para o nosso ouvinte que o senhor está quase para embarcar para Brasília, justamente para acompanhar todo esse processo. A gente vai conversando enquanto isso. Bom, as 10 medidas não são mais 10, são 18, né? O primeiro ponto é esse. Como é que o senhor avalia essas inclusões feitas pelo relator Onyx Lorenzoni? Então, além daquelas 10 medidas originais, mesmo que foram assinadas por mais de 2 milhões de pessoas, o relator fez um ótimo trabalho e incluiu outras medidas que constituíam um avanço. Por exemplo, nós temos ali uma medida que protege o whistleblower. O que é isso? O whistleblower é a pessoa que sopra a pista. Aquela pessoa que, dentro de uma empresa, percebe que está acontecendo corrupção e quer relatar aquela corrupção para as autoridades. Mas, como todo pai de família que vive do seu sustento e com ele cuida da sua família, a pessoa tem medo de ser despedida, de sofrer retaliações. Então, esse novo projeto que foi acrescentado protege esse tipo de situação, esse tipo de pessoa. Além disso, foram feitos alguns projetos para melhorar a cooperação internacional. Foi feito ainda um projeto, por sugestão do doutor Sérgio Moro, que permite a negociação de penas entre acusação e defesa em determinados crimes, para agilizar o processo. E foi ainda trabalhada uma proposta de aumento de fiscalização da sociedade sobre o poder público por meio de ação popular. E, por fim, foi criado um crime de responsabilidade para promotores e juízes. Essa foi a medida mais polêmica, sem dúvidas, essa última. Foi chamada de medida 18. Era a última desse pacote de 18, que foi apresentada pelo relator. E, embora nós precisemos avançar em direção a um aperfeiçoamento dos crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, de juízes e promotores, o momento é sensível e o projeto era muito ruim. Há vários problemas que geravam risco de obstrução das investigações. Bom, o senhor vê, então, com essa medida 18, há uma forte reação de juízes, procuradores, promotores. Vocês vão se posicionar dessa forma hoje, por exemplo, lá na comissão? Eu acredito que sim. Já tem várias pessoas que se manifestaram na própria comissão para retirar essa medida 18 e para que ela possa ser avaliada em paralelo, com calma. Quais eram os problemas que ela tinha? Para não ficar abstrato, dizendo para não parecer corporativismo. Porque não tem nada de corporativismo. Eu sempre defendi o aumento de pena de abuso de autoridade. Isso tem que acontecer. As penas são baixas. Sempre da prescrição, os meus processos que eu tive contra outras pessoas, que eu processei criminalmente, réus por abuso de autoridade, prescreveram. Mas tem que mudar esse diploma mesmo. Agora, qual é o problema tanto desse projeto como daquele projeto que tinha do Renan? O problema é que os títulos penais são abertos. Ou seja, os crimes são redigidos de modo que você pode abarcar a atividade de alguém que está fazendo o seu trabalho corretamente. Um dos crimes, por exemplo, é o prever faltar com o decoro. Não sei se vocês acompanharam a discussão entre o Lewandowski e o Gilmar Mendes, outro dia, uma discussão um pouco mais exaltada. Um falou para o outro, o senhor está faltando com o decoro. Uma discussão um pouco mais exaltada numa causa, ou que é de certo modo natural, pode ser compreendido como faltar com o decoro. E qual é a pena que se prevê naquele projeto? A pena é simplesmente de demissão. Não tem nenhuma pena intermediária. E para piorar o cenário, quem pode propor a ação para gerar essa demissão, gerar essa pena, que é uma pena bastante forte, é o próprio investigado. Então você acaba ficando em casos como do Sérgio Cabral, do Eduardo Cunha, na mão do investigado. Ele pode transformar a sua vida, se ele quiser, no inferno. Isso gera um receio das pessoas a trabalharem em grandes investigações. Você teria uma série de avanços com o pacote das 18 medidas, dando instrumentos mais fortes para a gente atuar, mas você ia ter instrumentos fortes como a instituição fraca, uma instituição de joelhos, uma instituição que não consegue exercer o seu dever a contento. Estamos ouvindo o procurador da República, Deltan Dallagnol. Conosco também é a nossa colunista, Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Bom dia, Raíssa, bom dia, procurador. Bom dia, Eliane. Primeiro, parabéns pela sua iniciativa, porque a sociedade brasileira está exausta, não só da corrupção, mas também do tamanho da corrupção no Brasil. Eu até participei da comissão, dei o meu depoimento na comissão, mas eu queria insistir nesse ponto, procurador, de que o Ministério Público e a Justiça estão ganhando muito poder com essas medidas, um justo poder, inclusive. Eu vou citar duas medidas. O aumento da possibilidade de prisão preventiva, que é uma coisa poderosa, a possibilidade, inclusive, de flexibilizar ali as provas colhidas ilicitamente. Quer dizer, os investigadores estão ganhando muito poder com essas medidas anti-corrupção. não haveria, não teria que ter uma contrapartida nisso, uma ressalva na questão dos crimes de responsabilidade, porque se os investigadores estão ganhando tanto poder, eles também têm que ganhar mais responsabilidade nisso, porque senão fica desequilibrado. O senhor não acha? A sua pergunta é excelente, porque esse é o discurso que está sendo feito no Congresso, para fazer mais projetos para frente. Agora é um discurso que não se sustenta. Por quê? Você já ouviu alguém dizer que criar o crime de homicídio, ou tornar o crime de homicídio hediondo, isso é feito para aumentar o poder do Ministério Público? De modo nenhum. Por quê? Porque você tem um crime consistente, uma pena que seja aplicada para quem comete um crime de homicídio, para quem mata alguém, isso é feito para proteger a sociedade, e não para dar poder para o Ministério Público. Na verdade, o que a sociedade nos faz ao dar esses instrumentos é nos capacitar para a função que ela quer que a gente exista. Ela quer que a gente coloque na cadeia criminosa, ela quer que a gente recupere o dinheiro deseado. Não adianta você falar para um construtor, construa um arranha-céu, chegue ao topo, ao último andar da cadeia criminosa que desvia os recursos mais significativos que deveriam ir para a saúde, educação e segurança. E ao mesmo tempo que você fala isso, dá essa missão de construir esse arranha-céu, você entrega uma pilha de madeira, pregos e martelos. Você está dando os instrumentos inadequados. O que a gente quer são os instrumentos adequados para que a gente possa desempenhar o nosso papel. Veja que 3%, só 3 a cada 100 casos de corrupção no Brasil são punidos. Só 3. E ainda os casos que são punidos, são punidos com prestação de serviços da comunidade, com doação de cestas básicas. Isso mostra o quão inadequados são os nossos instrumentos. O que a gente está fazendo é lutar para que nós possamos entregar para a sociedade o que a sociedade espera que a gente entregue para ela. Agora, de nada adianta também você dar os instrumentos adequados e você tornar o construtor fraco. Você fazer aquelas pessoas que constroem o prédio carregar pilhas de aço com as suas próprias costas. Agora, procurador, 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 é tudo isso que a gente concorda, exatamente, né? Sempre tem aquele jeitinho de corrupto, de pegar um detalhinho técnico do processo. Tem um monte de subterfúgio de quem tem muito dinheiro para pagar advogado caro para se livrar da cadeia. Todo mundo sabe disso. Agora, eu acho que também existe um movimento muito corporativo do Ministério Público e da Justiça, por exemplo, ao dizer que essa comissão para acabar com superpetos, que também é uma forma de corrupção, que isso é contra a Lava Jato e que isso tem reflexo lá nas medidas anti-corrupção. Há um movimento nitidamente corporativo também do lado do Ministério Público e da Justiça. Eu estou fazendo advogado do diabo, já que eu estou publicamente aprovando as medidas, mas é só para polinizar um pouco e considerar o outro lado. Não, claro, claro. Eu só quero entender. Você te falou que teve um movimento para não acabar com o quê? Com os supersalários. Ah, tá. O supersalário quer dizer, existe nesse momento de combater a corrupção, está havendo também aí uma consolidação do corporativismo do Ministério Público e dos setores da Justiça para também ninguém tocar no lado deles. Tá. Eliane, essa informação não está correta. Não está correta. Não houve discussão qualquer na comissão sobre esse assunto. Esse assunto não entrou na comissão. O teto é o teto. É o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com o teto. Eu desconheço que dentro do Ministério Público Federal alguém receba acima do teto. Eu recebo muito abaixo do teto. Agora, se fala, e eu acredito que seja verdade, que alguns Ministérios Públicos e alguns judiciários recebem esse meu teto. Eu, Deltan, acredito que isso tem que acabar. Eu acho errado isso. Agora, o pacote de corrupção, ele se volta a dar instrumentos para dispostar crime de corrupção. Se existe pagamento acima do teto, isso não configura crime de corrupção no modo como está tipificado na lei. Isso é uma outra discussão. Isso tem que acabar, tem que avançar. Mas isso não fez parte desse pacote original. Poderia até vir alguma coisa nesse sentido, mas eu não sei. Aí a gente teria que discutir o que poderia vir para dar mais efetividade para isso. Porque a Constituição já prevê. O que falta são, sim, a meu ver, os Conselhos Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, atuarem de modo a determinar uma alimentação. E isso eu não sou contra. É pelo contrário. Sou muito a favor. A gente está do mesmo lado nisso. Outro ponto. Em relação a essa questão de abuso à autoridade, crime de responsabilidade, a questão não é corporativista. Eu concordo que sejam aumentadas as penas. Agora, o que a gente precisa fazer é fazer com que a ação não esteja na mão do investigado, que esteja nas mãos de um órgão imparcial, como a Enrega, para que o investigado não tenha condição de fazer a nossa vida um inferno por meio de retaliação. E o que a gente precisa é que os crimes sejam definidos. E não crimes abertos como o faltaco de couro. Isso é inviável. Então, a gente precisa evoluir no sentido de uma regulamentação mais concreta. Mas, agora, apresentando isso aos 50 minutos do segundo tempo, na comissão, sem oportunidade de discussão, e com redação aberta, não tem como funcionar. Isso vai servir para... Dentro do clima que a gente vive, em que várias pessoas ao Congresso, estão com a perspectiva de serem acusados, e apenados por crimes de cunção, por crimes de coentola jatos, é natural uma reação do Congresso. E o meu receio, particularmente, é que em razão do momento, e em razão das posturas que a gente já tem visto, de avançar aquele projeto de abuso de autoridade no Senado, em razão do conteúdo, da urgência, da forma como aquilo está avançando, que isso seja usado para obstruir as investigações. O próprio colega Carlos Fernando Santos Lima, da Lava Jato, ele falou que se aprovar aquele projeto de abuso de autoridade no Senado, ele sai da operação. Ele sai porque não tem condições para ele atuar. porque você vai atuar com uma espada sobre o seu pescoço. Aquela, por exemplo, aquela divulgação dos áudios feitos pelo juiz Sérgio Moro, que fez seguindo o entendimento dele, que é uma decisão judicial, sujeita à revisão, é claro. Aquilo estaria sujeito apenas. Então, você está certando a própria função de exercer a investigação, de exercer a acusação, ou de exercer o julgamento. Doutor Dalanhol, trazendo para a Lava Jato agora... Só um pouquinho, que eu vou ter que passar o cartão de embarque, que você puder esperar só um pouquinho. Está certo. Ele está para embarcar para Brasília, justamente para acompanhar lá a discussão e a votação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, dessas 18 medidas anti-corrupção. Vamos ver se ele está de volta aqui já, Doutor Dalanhol. Está na escuta nossa aqui? Desculpe, meus caros. Sim, o senhor pode falar já? Estou embarcando aqui. Pode sim, é. Trazendo para a Lava Jato, imaginando aqui a aprovação dessas medidas, porque eu estou lendo aqui no site da própria Câmara, fica implícita aí uma anistia ao Caixa 2 do passado. Como é que fica a Lava Jato se essa anistia ocorrer mesmo? Então, a Caixa 2 não é processada pela Lava Jato. A Caixa 2 é processada pela Justiça Eleitoral. A Lava Jato não versa especificamente sobre a Caixa 2. Ela versa, na verdade, sobre crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro. Existe um discurso, está ocorrendo a notícia de que se tentaria inserir uma anistia ao Caixa 2 dentro das 10 medidas. Isso não aconteceu até agora. E do modo como está escrito o projeto, não há qualquer anistia ao Caixa 2. O que o projeto faz, pelo contrário, é aumentar a pena para a Caixa 2, mas isso só acontece, é claro, em relação a fatos futuros. Existe um princípio constitucional de que aumento de pena não vale para trás, não vale para fatos passados. Então, o que as 10 medidas fazem é dizer, a partir de agora, novos fatos de Caixa 2 vão ter uma pena séria, uma pena significativa, uma pena maior. Agora, essa pena maior não retragem. Em relação a fatos passados, continua existindo a regra anterior, que é, já lá pelo artigo 350 do Código Eleitoral, e que tem uma pena baixíssima, com grande chance de prescrição, com grande chance de impunidade. Mas isso já era assim, né? Nada mudou em relação ao passado. Eliane? Procurador, como é que o senhor vê o nosso processo de combate à corrupção depois da aprovação? Vamos torcer, né, para as medidas serem aprovadas. Eu acho que elas vão ser aprovadas. Como é que o senhor vê o processo de combate à corrupção a partir de agora? Se essas medidas passarem, Eliane, isso vai significar uma revolução no combate à corrupção. Bom, hoje, nós não temos penas adequadas. Quando a gente consegue aplicar essas penas que não são adequadas, elas são uma piada e uma piada de mau gosto. Elas importam em prestação de direitos da comunidade, em doação de cestas básicas por pessoas que desviaram milhões. Agora, a realidade é que, na maior parte dos casos, essa pena, que é inadequada e que é inadequada em razão do tamanho, ela jamais chega a ser aplicada porque ela acaba em impunidade, acaba em prescrição, acaba em anulação nos casos criminais. E, além de tudo isso, o dinheiro desviado não é recuperado. Nós não temos instrumentos bons para isso. Então, o que esse pacote faz é criar uma série de medidas, uma série de alterações legais. Em primeiro lugar, para que a pena seja adequada. Além de se aumentar a pena da corrupção, são criadas crimes que existem no exterior, que são recomendados pela ONU, pela OEA, como o próprio crime de enriquecimento lícito de agente público. Além disso, além de você ter uma pena adequada, esse pacote busca fazer com que a pena seja aplicada dentro de um prazo razoável, porque de nada adianta você ter uma pena certa se ela vai ser aplicada daqui a 20 anos. Então, o segundo ponto desses projetos é acelerar, fazer com que o julgamento do processo aconteça dentro de um prazo razoável. Em terceiro lugar, de nada adianta você ter uma pena adequada aplicada dentro de um prazo razoável se ela escoa pelo ralo, se ela não saia do papel. A gente tem algumas brechas na lei, como a prescrição, como no sistema de inuvidades, que fazem com que essas penas jamais se tornem reais. A terceira coisa, então, que esses projetos fazem é fechar essas brechas da lei. Em quarto lugar, não adianta você ter tudo isso se o dinheiro escoar, se o dinheiro for pelo ralo, se ele não for minimamente recuperado, se ele não tiver os instrumentos adequados para recuperar o dinheiro em favor da sociedade. Por isso, esse pacote cria instrumentos legais, de centros exteriores recomendados internacionalmente para que a gente consiga recuperar esse dinheiro. E, por fim, para mudar a cultura, porque corrupção também é um problema cultural, são propostas medidas que incentivam campanhas de marketing de massa, programas de pesquisas em escolas e universidades, treinamentos de agentes públicos e assim por diante, para a gente começar a mudar um pouco a cultura de tolerância com a corrupção. Bom, o senhor que trabalha tão aí na linha de frente da Lava Jato, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Vai até onde a Lava Jato? Demora muito ainda, doutor D'Alanel? A Lava Jato não tem prazo para acabar. Por quê? Porque, ainda que nós estivéssemos chegando ao final, uma nova colaboração premiada, um novo acordo de denúncia com a empresa pode trazer uma série de fatos que a gente sequer sabia que existiam. E isso pode expandir as investigações. Qual que é o limite que a Lava Jato tem? O Supremo Tribunal Federal, nos famosos casos chamados de fatiamento, ele determinou que a Lava Jato deve se circunscrever mais ou menos ao caso do Petrobras. Isso significa que, outros fatos relacionados a outros estados, a outras empresas públicas que venham em eventuais colaborações, muito provavelmente vão ser destacados e vão ser remitidos para outras justiças. Isso significa que a Lava Jato tem um potencial de se multiplicar em outros estados. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que a Lava Jato, como ela existe hoje, ela é um ponto fora da curva de impunidade do nosso sistema. Se a gente quer que esses outros casos tenham condições de se desenvolver, de, digamos, germinar, crescer, florescer, frutificar, a gente precisa criar um ambiente adequado para isso. Nesse sentido, que vem aquelas dez medidas. Aquelas dez medidas, se forem aprovadas, como elas estão hoje lá no relatório do NIC, elas vão revolucionar o combate à custão no nosso país. nós teremos outros casos como o Lava Jato. Isso vai multiplicar o potencial de investigação e de descoberta, vai potencializar a própria reação social contra esse problema que é tão grave e aflige nós no dia a dia. Não é um problema teórico, é um problema que não bate só no nosso bolso, mas que bate na nossa vida, em saúde, educação, segurança, e o Rio de Janeiro tem sentido isso na pele. Eliane, por favor. Procurador, tem uma coisa que tem que ser discutida também, que é delação premiada. A delação premiada se mostrou um instrumento poderosíssimo, fantástico, para se, enfim, pegar o fio da meada e se chegar a tudo isso que a Lava Jato chegou. Mas incomoda, incomoda a opinião pública aquelas fotos dos delatores que roubaram cem milhões de dólares daqui, milhões e milhões e milhões e que ficam ali alguns meses presos, delatam, vão para casa, casas maravilhosas, cheias de piscina e tudo com um vidão. Essa, não é um pouco exagerado? Porque no princípio, como o fio da meada, sim, mas todo delator vai lá, delata e ganha esse prêmio fantástico de manter o dinheirão roubado e as vantagens da vida de corrupto? Eu estou embarcado aqui, estou sentado, vou responder essa e aí eu provavelmente vou ter que se ligar, tá? Essa é uma ótima questão e eu agradeço a oportunidade de poder se coercer isso. O que acontece quando você faz a colaboração? Você está abrindo mão de algo por muito mais. A gente tem alguns princípios que você segue numa colaboração. Você troca um peixinho por um peixão ou você troca um peixe por um cardume ou um peixinho por um peixão. A ideia é você troca uma sardinha por um tubarão ou um peixe por um cardume. Esses são os princípios que você usa. Agora, é claro que quando a gente troca um peixinho por um peixão ou um peixe por um cardume, você está abrindo mão de algo. No começo, quando a gente tinha o comecinho da investigação, a gente tinha provas de lavagem de dinheiro do Paulo Roberto Costa de 26 milhões de reais. Era tudo o que a gente tinha e a gente não ia evoluir muito mais do que isso. Quando o Paulo Roberto Costa fez o seu acordo de colaboração e a partir das colaborações que vieram, hoje a gente tem prova de pagamento de topina de 6,2 bilhões de reais só na Petrobras, sem falar nos outros órgãos públicos. Então a investigação evoluiu de um ponto em que se suspeitava de lavagem de 26 milhões para você ter prova de corrupção de mais de 6,2 bilhões. Isso tudo foi feito por causa das colaborações. Agora, para que isso aconteça, você tem que negociar um acordo e você vai dar uma redução de pena para aquela pessoa. Aí alguém pode questionar, ah, mas veja a situação dos colaboradores, vários estão em prisão domiciliar. Por que eles estão em prisão domiciliar? Porque o nosso leverage, a nossa alavanca, a nossa comparação de negociação hoje não é boa. Quando a regra é impunidade, você não tem uma condição boa de negociar com aquela pessoa. A grande questão que eu colocaria é, indique 10 pessoas, 10 pessoas que estejam cumprindo pena por corrupção no Brasil como os colaboradores estão. Você não encontra. No caso do Estado, isso anda outra coisa. As pessoas que cumpriram pena no caso do Estado foram os colaboradores. E mais, aí alguém pode também chamar atenção para o tanto de anos aos quais os colaboradores foram condenados. Ah, mas eles foram condenados há tantos anos. Mas, eles foram condenados há tantos anos justamente porque eles foram as pessoas que contribuíram com as investigações que confessaram os crimes, que reconheceram o que fizeram e essas condenações vieram de um modo muito mais fácil. E implicaram, para você ter ideia, mais de mil pessoas. Hoje nós já temos acusações criminais contra 250 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além de tudo isso, as colaborações geram uma recuperação de valores para a sociedade como jamais visto na história. Nenhum caso recuperou mais de 100 milhões de reais no Brasil. A regra é não se recuperar nenhum tostão. É a vítima ficar a ver navios. Esse caso já recuperou 3,6 bilhões de reais para os cofres públicos. É muito dinheiro. É algo jamais visto em função exatamente das colaborações. As colaborações são ótimas. Elas vieram para ficar, mas para elas serem aplicadas, é preciso que o réu tinta que ele pode ser apenado. Os nossos réus só fizeram acordo porque eles viram o Marcos Valério no mensalão se está mal. Chegar a ter uma pena que ele chega perto de 40 anos. Mas o mensalão foi um ponto fora da curva. Se a gente quer que exista mais colaborações, a gente precisa de um sistema que funcione. Muito bem. Depois de tudo isso, a gente só pode desejar boa viagem, boas pescarias, já que o senhor falou em cardumes, peixes e tudo mais. E até uma próxima oportunidade, doutor Donel. Foi um prazer inótil. Boa viagem. Obrigado. Eu agradeço muito. Eu sou um admirador da VN. Sou admirador de vocês. Quero agradecer essa oportunidade e deixar um convite final para cada um para engajamento. Porque hoje essas medidas foram sepultadas lá na Comissão Especial do Congresso Nacional e elas não podem ser do Ministério Público. Essa luta contra o público não é nossa, é da sociedade. Então a gente quer produzir resultados, mudar a realidade, nós precisamos, cada cidadão, cada ouvinte, se engajar nisso. Existe um mapa das 10 medidas que você acha no Google fácil. Bate adigitar mapa das 10 medidas e lá você encontra o nome dos deputados que estão atuando nisso e telefones de contato, e-mails, para que a gente possa incentivar os nossos representantes a levar essas medidas para frente, aperfeiçoar, discutir e aprovar. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado e um bom dia.